Este contrato que nós assinamos hoje, inicialmente com a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ela vai estudar, primeiro, o limite da saída, ou seja, o simples de transição. Quando a empresa atinge o limite, ela sai. Segundo, estudar os novos limites. Terceiro, estudar as tabelas que hoje incentivam a empresa a crescer de lado e não crescer para cima. Então, este estudo ficará pronto em 90 dias e desse estudo vai nascer a proposta legislativa a ser enviada ao Congresso Nacional ainda este ano. Sim. Com a aprovação da lei, nos permite hoje proibir que seja exigida certidão negativa de impostos para fechar uma empresa. O ato de fechamento de empresa é o ato unilateral da pessoa. Quero fechar. A nossa obrigação é dar baixa. Se ela está devendo algum imposto, ela responde pela pessoa física como sócio, mas não precisa ter a empresa aberta. Com isso, nós vamos eliminar cerca de um milhão de CNPJs inativos, mas que se encontram abertos. Isso depende agora do cruzamento dos sistemas, das juntas comerciais com a Receita Federal. Esse assunto já está sendo equacionado e a nossa previsão é que o projeto esteja pronto no mês de setembro para começar um projeto piloto na cidade de Brasília. Testado na cidade de Brasília, ele será então levado para todo o território nacional ainda este ano. E o estado da Secretaria, né? Qual é o principal benefício super simples para o microempresário? O principal benefício disso tudo? Olha, o principal benefício hoje foi a universalização do simples. É o conceito de que o simples não é aplicado única e exclusivamente por setor. O simples tem que ser aplicado pelo porte da empresa. Um exemplo é o jornalista. O jornalista estava proibido de estar no simples. Agora ele passa a estar incluído também, não simples, como todas as outras profissões. Ministro, de 420 mil novos empregos com a inclusão dos advogados também no super simples. Eu queria que o senhor comentasse isso. Ela está perguntando a respeito dos advogados, que é um exemplo. Hoje, pelas estatísticas, existem 25 mil empresas de advogados. Com a inclusão dos simples, esse número salta seis vezes. Poderão ser criadas 125 mil escritórios e empresas de advogados. Se você calcular que o escritório de advogados tenha até quatro pessoas colaboradoras, entre estagiário, uma secretária e um contínuo, veja o número de empregos que isso gera, sem alarde, sem muita notícia, mas com muita eficiência. Ministro, esse cadastro único, como é que vai ser feito? Como é que as empresas vão dar acesso? O senhor disse que em cinco dias deve ser aberta essa empresa. Como é que vai facilitar? Qual o processo agora? Muito bem. E a partir de quando que começa? Cadastro único pressupõe balcão único. Balcão único. Um só lugar. Esse lugar é a junta comercial. Na junta comercial, ele faz o registro da empresa que, por sistema, conversa com a Receita e recebe o número do CNPJ. Esse cadastro da Receita passa a ser compartilhado com estados e municípios, acabando com a inscrição estadual e acabando com a inscrição municipal. Não precisa três inscrições para uma única empresa, ela é única. Então, vale o CNPJ. Isso é o uso compartilhado de tecnologia, onde no mundo digital, quem viaja é o dado e não a pessoa. Então, vamos fazer o dado viajar e não a pessoa ter que viajar. A partir de quando que já começa a funcionar esse balcão único? Ele entra também em função do sistema. O sistema está sendo desenvolvido pelo CERP desde janeiro. E nós esperamos, dentro do mês de setembro, esse sistema esteja pronto. Como ele é um tanto complexo, porque ele depende da interligação com as empresas, nós também vamos testá-los em algumas unidades para que ele possa ser universalizado a partir de março do ano que vem, onde a lei determina que acabam os cadastros estaduais e municipais para vigorar o cadastro único. Ministro, sobre a questão dos MEIs que fizeram cadastro com o endereço residencial, o senhor poderia explicar melhor essa questão? Eu não entendi, por favor. Os microempreendedores individuais que preencheram no cadastro o endereço residencial, o senhor poderia explicar que tributação é essa que vai ser diferenciada? Esse microempreendedor individual, quando ele se registra, ele ganha um CNPJ, que é um CPF CNPJ-izado. Ele é uma pessoa física, mas, para efeitos fiscais, ele é considerado uma pessoa jurídica, CNPJ. Aí, o que faz a receita municipal? O que faz o serviço de luz? O que faz o serviço de telefone? Olha naquele endereço, tem um CNPJ. Portanto, é IPTU de empresa, é tarifa de gás, tarifa de telefone, tarifa de luz de pessoa jurídica, de empresa. Quando, na verdade, ele continua uma pessoa física morando lá. A legislação enquadra. Ele não pode ser enquadrado numa tarifa superior à sua capacidade e à sua situação. Vai ser encarado como pessoa física morando naquela casa. Ele dá o endereço da casa porque ele não tem outro para dar. Ministro, aproveitando, como é que ficam as médias e grandes empresas que não obedecerem as novas regras dos recebíveis de micro e pequenas empresas? Eu não entendi. Como é que fica a situação das médias e grandes empresas que não respeitarem as regras novas para os recebíveis de micro e pequenas empresas? O que acontece com médias e grandes empresas que não aceitem os recebíveis ou obriguem as pequenas e micro empresas a descontarem determinadas instituições financeiras? Deixa eu colocar isso para vocês, para todo mundo entender. Quando uma micro e pequena empresa fornece para uma grande empresa, ela recebe um título porque a empresa está devendo para ela. Ela tem um título. Hoje, as grandes empresas põem no seu contrato que essa micro e pequena empresa não pode descontar no mercado aquela duplicata. Ela é obrigada a descontar com a própria empresa, que fixa a taxa de juros que quer. Isto acaba com a lei. Fica proibido a grande empresa não permitir a circulação do título de crédito quando o favorecido é a pequena empresa. O que acontece com ela? Quem fugiu essa regra? O que acontece com ela? Meu amigo, aí é uma questão da regulamentação. Quando você faz a lei, você tem um período de regulamentação. Não cabe a lei dizer a punição, e sim a regulamentação da lei que se seguirá agora. Mas será o punido? Tem que ser. Ministro, aqui. Boa, tudo bem, ministro. A expectativa de que milhares de empresas que estão em outros regimes, como o lucro presumido, por exemplo, passem a entregar o Simples com essas mudanças, porque novas categorias vão ser... A expectativa de que milhares de empresas que estão em outro regime, como o lucro presumido, vão para o Simples agora. Quer saber qual a renúncia fiscal estimada com as alterações? Olha, depende do enquadramento na tabela. Hoje você tem uma tabela que foi feita, que equipara o recolhimento do Simples ao lucro presumido, para que não haja um desequilíbrio fiscal. Mas ela ganha, e muito, na parte da simplificação, porque ela passa a pagar um único tributo e não mais os vários tributos. Mesmo no lucro presumido, ela paga no lucro presumido federal, mas tem que pagar o estadual, tem que pagar o municipal, tem obrigações acessórias de recolhimento na área trabalhista. E aqui, com a cobertura do Simples, ela tem uma total simplificação das suas obrigações. Tributariamente, ganham aqueles setores que agora foram incluídos, que estavam fora e que se enquadraram em tabelas menores. Mas essa distorção nós vamos corrigir com esse estudo que nós estamos fazendo. Não tem renúncia fiscal, então? Então não tem renúncia fiscal estimada? Toda renúncia fiscal calculada acaba sendo desmentida pela formalização de quem entra. Então eu quero deixar bem claro que nós partimos de um princípio. Quando todos pagam menos, os governos arrecadam mais. Então eu quero deixar bem claro que nós partimos de um princípio.